Oi gente, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer esse sapatinho de fio de malha. Ele parece aquele sapatinho de plástico que muita gente gosta de usar para ficar em casa. Ele é muito mais resistente do que a lã, então ele fica mais grossinho. Ele já fica até num formatinho diferente aqui, que é o formatinho do pé. Para a videoaula de hoje eu usei um rolo de fio de malha. Não escolha um fio de malha muito grosso, porque o fio de malha muito grosso deixa muito pesada a peça e ela não fica tão confortável. Quem puder usar o fio premium é muito melhor, porque ele é todo uniforme e quem não puder usar o premium foi comprar os fios aí comuns, os fios que são, na verdade, passam por um processo de reciclagem, que tem aquela parte grossa e fina do fio. Cuidado na hora de fazer, porque ó, a pecinha, se tiver alguma parte grossa aqui no meio, ela vai aparecer. Então tem que tomar um pouco de cuidado e ir selecionando bem o fio para fazer. É uma peça super simples, rápida, dá para vender super bem. Vou deixar lá no meu grupo do Facebook uma tabela depois com os tamanhos dos pés. É muito parecida com a sapatilha que eu já dei numa outra aula, mas para que vocês tenham ideia, ó, do tamanho do solado que tem que ter para cada número de pé, certo? Então se você ainda não faz parte do meu grupo do Facebook, como eu acabei de falar, lá eu coloco muitas outras dicas que não dá para a gente colocar aqui no vídeo. Então aqui na descrição tem um link que dá para vocês clicarem e se inscreverem lá no meu grupo. É bem legal o trabalho da gente, a gente interage bastante, tira as dúvidas das peças que a gente ensina aqui nas videoaulas, porque assim, aqui no YouTube vocês podem até deixar um comentário na descrição do vídeo, que quando eu vejo eu também respondo, mas não é tudo que a gente consegue ver. E lá no grupo eu respondo pessoalmente todas as dúvidas, legal? Vamos lá para a videoaula de hoje então? Então para a videoaula de hoje nós vamos usar um fio de malha, né, de preferência um não muito grosso e um bem macio que vocês tenham, que aqueles que são mais acrílicos eles são mais, ficam mais duros e a peça tem que, ela já fica uma peça firme, então ela tem que ficar um pouquinho mais macia. A fita métrica, eu tô usando uma agulha número 9, que é justamente para dar mais maciez na peça, uma agulha menorzinha aí de qualquer tamanho que vocês tenham, eu vou usar a número 4, que é só para fazer a parte dos acabamentos, um marcador e uma tesourinha. Então como que a gente vai começar o nosso trabalho? Lembrando que peças que são para a gente, para a gente vestir, né, para a gente calçar, elas têm uma uma questão que é com a medida, tem que ser feita com medida, não tem jeito. Mas esse comecinho, ele vai ser padrão para qualquer tamanho de pé, com raras exceções aí, ele serve para qualquer tamanho de pé. Então essa primeira parte, ó, a gente vai vir aqui fazendo o anel mágico, se vocês não sabem fazer o anel mágico ainda, entrem lá no meu canal, que eu tenho um vídeo, vou deixar aqui o link, para vocês aprenderem a fazer. Puxa aqui o anel mágico fechando com uma correntinha e eu gosto de desconsiderar esse primeiro, tá? Então eu começo a considerar daqui, ó, uma, duas, três, eu vou fazer oito pontos baixos aqui dentro desse anel. Então eu já fiz três, quatro, cinco, seis, vou dar uma puxadinha aqui, sete, oito. Então aqui, feitos os oito pontos baixos, a gente vai puxar e vai fechar o anelzinho da gente, ó. Olha que ele já ficou bem fechadinho aí. Puxar aqui, puxar aqui. Agora a gente vai vir aqui e a gente vai trabalhar em carreiras circulares, que é para não deixar marca na sapatilha da gente. Então a gente vai entrar neste primeiro ponto aqui, tem que contar, ó, primeira coisa aqui, deixa eu mostrar uma coisa antes pra vocês. Vocês vão contar por essas argolas aqui de cima, tá? Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e a oito que tá aqui na agulha. Aí a gente vai vir nessa primeira, faço um ponto baixo. E aí eu já venho e coloco o marcador, que é pra gente saber que esse é o primeiro ponto da próxima carreira. Nesta carreira, a gente vai dobrar os pontos baixos. Então, onde eu fiz esse primeiro aqui, eu vou fazer outro. Vim aqui e faço mais um ponto baixo. Então, nesta carreira, que é a segunda carreira, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. Ó lá, mais um no mesmo lugar. Solta aqui, mais um no mesmo lugar. Ó lá, ele vai ficando com dois em cada um da carreira anterior. Eu vou ter que fechar essa carreira aqui, se eu tinha oito aqui no meio, eu vou ter que fechar essa carreira aqui com 16 pontos. Então, eu vou fazendo os meus dois pontos em cada um dos pontos da carreira anterior, e eu venho pra gente continuar a nossa próxima carreira, e já vou ensinar o fechamento dessa. Vou puxar aqui, que ele tá durinho. Ó, dois. Vocês vão fazendo e eu vou terminando aqui. Então, agora aqui, se vocês forem contando aqui pelas cabecinhas do ponto, ó, a gente tem que ter 16 contando com esse primeiro que a gente fez. Agora, a gente vai tirar o marcador pra ir pra terceira carreira. Vem aqui neste pontinho, ó, bem aqui dentro, pegando as duas laçadinhas dele, puxa e faz um ponto baixo. Corro lá colocar o marcador, gente, não esqueçam do marcador, porque depois dá confusão na hora de mudar de carreira, tá? E aí, vocês vão continuando aqui, agora, um ponto baixo em cada um. Então, a partir de agora, são 16 pontos baixos. Ó lá. Um em cada um. Vocês vão continuando aí o de vocês, e eu vou continuando o meu aqui, ó, deixa eu só abrir aqui pra mostrar pra vocês como é que ele tá ficando. Um em cada um. Faz todos, e quando chegar aqui na hora de terminar, eu vou subir mais uma vez com vocês. Gente, aqui eu terminei os meus pontos, mas eu já vou falar pra vocês, nessa hora, já encerrarem o anel mágico, tá? Vamos já arrematar o anel mágico, porque depois ele vai virando um cone, e fica mais difícil pra gente desvirar, pra gente arrematar. Então, ó, puxo por aqui um fio. Tirar essa agulha daqui. Puxei um aqui, aí eu venho. Dentro aqui, ó, e pego a agulha mais fina, tá? Puxo aqui. Eu gosto do nó, tá, gente? Dá uma puxadinha de volta aqui. Faz um nozinho bem apertadinho, ó, pra ele sumir aqui no meio da malha. E vai escondendo agora aqui em mais alguns pontos, ó. A gente pega a agulha mais fina, que é pra facilitar o processo da gente de puxar aqui. E conforme a gente vai puxando, ele vai ficando, ó, bem escondidinho embaixo. E não vai aparecendo mais nada. Puxo uns três aí, como ele já tá bem durinho o trabalho, puxando uns três aí já dá, tá? Aqui, ó, mais um. E aí, já pode cortar. Então, só pra relembrar vocês agora aqui da continuidade no trabalho, ó, voltando aqui. Deixa eu virar minha peça. Fizemos os dezesseis pontos, porque agora era um em cada um. Cheguei no marcador de novo. Tiro o marcador, venho no marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador de volta. Aqui. E vou seguir de novo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, seguindo de novo, um pra cada um. Ela vai entortando pra cá, mas o lado certo dela é esse aqui, tá? Já pode até desvirar, se vocês quiserem. Então, vamos seguindo um em cada um. Quantas carreiras, ó? A gente vai seguir fazendo, contando com a primeira, aquela que a gente começou, e aquela dos aumentos. Nós vamos ter dez carreiras aqui iguais. Então, iguais não, desculpa. Dez carreiras, sendo que essas duas são diferentes e oito iguais. Oito, oito carreiras só com dezesseis pontos baixos. Vão fazendo aí, que eu vou fazendo aqui, e a gente já retorna pra continuar a sapatilha da gente. E aqui, ó, terminei as dez carreiras, tá? Vamos olhando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Agora, eu tiro o marcador e fecho aqui nesse primeiro ponto, com um ponto baixíssimo, que é pra gente encerrar a peça da gente retinha. Começando a próxima carreira. O que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão entrar no mesmo lugar que vocês saíram com... Fecharam com ponto baixíssimo e vão fazer um ponto baixo. Essa primeira, se vocês quiserem marcar com o marcador, só pra vocês não se confundirem, mas só essa, tá? Depois vai ficando bem aparente a diferença e não precisa. Vocês vão seguir aqui, além desse, mais nove pontos baixos. Então, eu vou ter um total de dez pontos baixos agora, ó. Um em cada um, tá? A gente vai seguindo aqui, um em cada um, até a gente ter dez pontos baixos. Essa parte aqui é bem rápida, tá? Aliás, a sapatilha toda, como ela é na malha e o fio de malha rende bastante, né, no trabalho, ela é muito rápida. Vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aqui eu fiz o dez. O que que vai acontecer agora? Eu tenho que ter aqui, ó, a gente olhando de cima, tá? Ó, contando aqui nesses anéis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó lá, ó, vamos contar aqui, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, desculpa, a gente tô contando errado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis aqui, o do marcador a gente não pode contar. Seis pontos vão sobrar aqui na parte de cima, porque agora eu não vou mais trabalhar a volta toda. Eu vou trabalhar virando a carreira. Então, o que que eu faço? Pra não ficar deformadinho esse canto, a gente vai virar a peça da gente, põe a linha lá pra trás, vem já logo nesse primeiro ponto baixo que a gente fechou, ó, e faz um ponto baixo. E agora, segue pelos dez pontos, ó lá, um em cada um. Então, aqui vocês vão seguindo carreira com carreira, ó, carreira após carreira, aliás. Só retinho assim, não faz mais a parte da frente. Quantas carreiras a gente vai ter que fazer aqui? O que que vai acontecer dessa parte? Aqui, eu vou vestir ela pra vocês, até aqui, pra mostrar qual é essa parte aqui da sapatilha que a gente tá fazendo. Eu vou já mostrar pra vocês, mas aqui é o comprimento do pé da gente, depois dessa parte da ponta. Então, pro meu pé, que é 34, tendo aqui em torno de 22 centímetros, é o suficiente. Eu vou depois deixar uma tabela lá no meu grupo do Facebook, com os tamanhos de pés em centímetros, pra vocês medirem, desde aqui da ponta até o final, pra cada tamanho de pé. Deixa eu só terminar essa carreira, eu vou calçar ela aqui pra mostrar pra vocês, onde essa parte aqui tem que ficar no pé, pra vocês entenderem melhor qual é a conta que vocês têm que fazer. Então, olha aqui, gente, não sei se tá dando pra ver, tá? Vou colocar o pé aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Ó, vocês tão vendo que aqui, ó, começa a minha canela, tá? A gente tem mais ou menos aqui uns três dedos, que é essa parte do bico que a gente fez até agora. Então, deixando esse espaço de três dedos, e aí a gente começa aquelas carreiras aqui do lado, ó, que a gente começou, não sei se dá pra ver aqui, que são as que a gente começou agora, pra subir a lateralzinha. Então, deixem aí o tamanho do pé, a ponta, ele vai tá bem aqui na pontinha. Três dedos, mais ou menos, aqui, pra começar a subida da perna. E aí vocês vão terminando, essa parte termina. Então, assim, é independente do tamanho de pé, o que vai crescer é essa lateral aqui do lado. Não é mais essa ponta aqui. E como a malha, ela é elástica, o pé sendo mais gordinho ou mais magrinho, ela atende bem. Se for um pé muito gordinho, aí vocês podem até aumentar um pontinho lá, ou dois, naqueles oito. Começar com dez, por exemplo, ao invés de dezesseis virar vinte, né? E aí vocês vão seguindo aqui, e pode aumentar uma carreira aqui, se quiser. Mas, em geral, não precisa disso. É mais do que suficiente esse tamanho. Então, vamos continuar seguindo as carreiras da gente, e eu já volto com vocês. Gente, voltando aqui, eu só vou começar mais uma, pra vocês relembrarem aqui como é que começa, ó. Viro a peça, ponho a linha lá pra trás, e logo nesse primeiro ponto baixo aqui, nesse intervalinho, eu já faço um ponto baixo. Nada de correntinha pra subir, só o ponto baixo. Pro meu tamanho de pé, aqui, ó, eu fiz oito carreiras retas. Então, é o que eu vou fazer agora pra gente voltar. Então, façam aí o tamanho de carreiras que dá certo pro pé de vocês, e a gente já volta pra gente fechar a peça da gente. Então, aqui, gente, voltando, eu vou dar uma esticada aqui na peça, pra vocês conseguirem contar comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Terminadas as oito carreiras, não precisa desvirar a sapatilha toda. A gente vai costurar pelo avesso, mas dá pra gente fazer isso aqui, ó. Pega essa parte aqui da sola, da sapatilha, não sei se dá pra ver aí bem, ó. A gente vai virar ela pra cá, certo? Assim, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a nossa agulha aqui nesse primeiro ponto, ó. Vai puxar, dá uma ajeitadinha na laçada ali, aqui pra dentro. Ponto baixíssimo. Aqui no próximo, venho aqui e pego do outro lado também. Puxo pra cá, ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, pego quatro argolas aqui em cima, tá? Uma, duas, três, quatro. Puxo aqui, ponto baixíssimo. Mais uma, ó, tem mais uma aqui antes de acabar. Venho aqui, ponto baixíssimo. E aqui é legal pegar mais uma ainda aqui sozinha no final, só pra dar uma arredondadinha na sola da gente. Fez mais uma aqui, a gente corta o nosso fio. Puxa esse fio, ó lá que fica uma costura, ó, que depois de aberta, ela não vai machucar o pé. Ela fica quase plana aqui, é isso que é importante. Então, agora, vamos ver qual a nossa agulha é mais fina. Então, a gente volta aqui, ó, puxa esse tantinho de fio que ficou. Faz um nozinho, gente, mais um nozinho bem feito e bem apertado, que, ó, ele entra aqui dentro da nossa emenda, pra não ficar machucando o pé de vocês. E aí, a gente vai voltar aqui nessa costura, ó, e a gente vai escondendo com a agulha mais fina, que fica mais fácil pra vocês puxarem, ó, aqui dentro. Esse, essa, um pouquinho desse fio que sobrou aí. Aqui, separem bem um fio só, não faz nada muito grosseiro, pra depois não machucar o pé, tá? Ó, aqui, aí a gente já pode cortar. Agora, a gente vai fazer o acabamento, ó lá. Nossa, nosso sapatinho já tá com o formatinho. Tem gente que gosta de deixar assim, tá? Se vocês quiserem, pode deixar, porque ele já vai calçar direitinho e já vai ficar legal. Eu gosto de fazer um acabamento nele, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu vou ensinar pra vocês um ponto agora, que ele se chama ponto caranguejo. Como é que ele funciona? Nozinho na agulha, aí não é anel mágico, é nozinho. Quem não sabe fazer, também tem lá no meu canal um vídeo que ensina a fazer essa laçada inicial. A gente vai tirar da agulha, a gente vai vir aqui, ó, aqui tá a nossa costura. Né? Ó, a nossa costura tá aqui. Não dá nem quase pra ver. Pega um antes da costura, não tem problema, tá? Ó, onde é que vocês vão pegar? Tá? Aqui, embaixo do ponto baixo, que é a lateral do ponto baixo. Pega aqui, puxa pra cá, e aí faz uma correntinha. Então, presta bastante atenção agora, porque esse ponto é um pouquinho diferente dos pontos que a gente faz, porque a gente vai fazer invertido, tá? Aqui, ó, eu tenho outro buraquinho, não tem? Então, eu vou vir com a minha agulha dentro desse buraquinho pra trás, e vou puxar a laçadinha aqui, ó. E aí, eu fecho o meu ponto baixo. Então, mais uma vez. Deixa eu colocar aqui, assim, pra ver se dá pra vocês enxergarem melhor. Ó. Aqui, eu tenho outro ponto baixo, outro espacinho. Venho aqui, enfio no espacinho do ponto baixo, e puxo a laçadinha pra cá. Quando eu puxei aqui, ficaram dois na agulha, eu tiro os dois. Ponto baixo pra trás. Próximo ponto tá aqui, enfio lá dentro. Puxo a minha laçada, fico com dois na agulha, venho aqui e puxo. E assim, ó, ele vai dando esse acabamento aqui, que é um acabamentinho que faz uma ondinha em volta, e também aumenta um pouquinho o tamanho aqui da nossa altura do pé. Então, mais uma vez, ó, onde que eu tenho outro ponto baixo aqui? Aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem um ponto baixo? Então, é aí que a agulha vai entrar. Venho com a agulha aqui, ó, já tenho a minha laçada na agulha. Venho com a agulha aqui e puxo a laçada lá fora. Trouxe. Trouxe pra cá, passo por dentro e fecho o ponto baixo pra trás. Mais uma aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho, viu, gente, o ponto baixo. Mais uma aqui, puxo e encerro o meu ponto baixo. E assim, vocês vão fazendo em todos os intervalinhos de toda a borda do sapato. Eu vou fazer com vocês até a curva, quando começa a subir o pé, porque eu quero mostrar aqui como é que a gente faz lá na curva, tá? Ó. Cheguei aqui, na curva eu tenho uma aqui, que eu faço. E esse aqui da curva, ó, tem uma aqui e uma aqui. Eu vou fazer uma aqui e uma aqui. Pra ficar bonitinho. Então, eu faço uma aqui, puxa, e venho agora aqui na curva, ó, e faço da curva. Puxo. Aqui na parte reta, ele fica mais fácil pra fazer, porque a gente tem essas argolas aqui, ó. Então, fica muito mais fácil pra gente fazer. Então, a gente vem aqui, enfia na argolinha, ó, nas duas argolinhas, puxa o fio pra cá e tira. Certo? Ó, invertido o ponto baixo. Vem pra cá e tira. Mais uma argolinha aqui, ó. É aqui que a gente vai colocar. Puxa pra cá e puxa. E assim, vocês vão fazendo a borda todinha, até chegar lá no final. E aí, eu volto com vocês pra gente arrematar. Aí, a gente, chegando aqui no final, aqui é o primeiro que eu fiz. E eu vou fazer outro no mesmo lugar que eu fiz o primeiro. Pra gente encerrar ele bem bonitinho. Ó. Aqui. Ficou a bordinha toda feitinha, com esse pontinho aqui, invertidinho, caranguejinho. Que fica muito bonitinho. Agora, a gente vai cortar o nosso fio. Vamos pro arremate final aqui. Vamos pegar a nossa agulha mais fina, que fica mais fácil. Ó. Aqui, ele tem que fechar assim, ó, gente. Bonitinho, pra ficar tudo igual. Tá vendo? A gente começou aqui, ele tem que terminar igualzinho aqui. Então, a gente vai pegar e vai deixar esse fio aí. Vai puxar um pouquinho aqui. Tem o fio que a gente começou? Aqui, a gente pode dar um nó bem apertado, que é pra não ficar incomodando o pé. Ó. Repara que eu dei um nó, que ele ficou escondido atrás dos outros pontos. Tá? Um nozinho bem escondidinho. E agora, a gente vai esconder um fio pra cada lado, porque eu tenho dois. Ó. Um aqui, por dentro do ponto caranguejo, tá? Pega um fio só do ponto e vai escondendo um lado só do fio pra direita e um lado só do fio pra esquerda. Ó. Venho aqui, pego um, pego um. E vou escondendo por dentro aqui, pra depois não incomodar no pé. Escondo mais um. Corto. Venho do outro lado, vou repetir a mesma coisa. Ó. Viro aqui do aviso pra ficar mais fácil, né? Puxo aqui. E venho escondendo aqui por dentro. Escondo um. Ó. Aqui fica bem fácil com a agulha mais fina, porque... E é um fio só também. Não tem muito segredo. No final, eu vou deixar uma foto com o parzinho prontinho, com a etiquetinha tudo direitinho. Ó. Então, lembrando que o fio de malha, a gente tem que sempre dar uma ajeitada, porque a gente entorta muito ele aí pra fazer, né? Então, a gente tem que vir aqui, dar uma ajeitadinha nele. E aí, tá pronta a pecinha da gente, ó. Se vocês olharem, ela fica com o acabamentinho aqui. Esse acabamentinho dá mais como se fosse mais uma carreira aqui de sustentação pro pé. É super assim, gente. Não é molinha que nem a de lã, tá? Ela é diferente. Inclusive, essa daqui dá pra vocês andarem no piso frio, no frio tranquilamente, porque a malha é, além de macia pra pisar, ela é bem mais resistente pra não deixar o frio chegar no pé de vocês. Então, olha lá. Fica um sapatinho aqui retinho, direitinho. E dá pra fazer também colorido, se vocês quiserem. Podem fazer aqui carreiras diferentes, de cores diferentes. Aí, vai da criatividade de vocês. Eu vou deixar uma foto pronta aqui no final, mostrando o sapatinho prontinho pra vocês. E aí, pessoal? Gostaram da sapatilhinha? Do sapatinho, na verdade, de fio de malha? Muito prático pra fazer. Vocês viram que fazendo, ó, no crochê circular, a gente não deixa nenhuma marca. Então, ele cresce bonitinho. É uma peça muito rápida, porque o fio de malha rende muito. Então, é um trabalho rápido. Pra fazer os dois pezinhos aí, se a gente tiver um pouquinho de prática, duas horinhas aí, a gente consegue fazer. O que eu ia falar no início do vídeo, que eu acabei não concluindo, é em relação ao fio. Ó, eu comprei um fio de malha de um quilo. Eu fiz os dois pezinhos do sapato. E ainda sobrou esse tanto, que com certeza dá pra fazer mais um par. Então, é uma peça que, além de tudo, ela é econômica pra fazer. A agulha que vocês forem escolher, escolham uma agulha mais grossa. Vocês viram que no vídeo eu escolhi uma agulha número nove, que é justamente pra ficar um pouquinho mais maleável o trabalho e não ficar tão duro, porque o fio de malha já é mais resistente do que a lã ou que o barbante. Então, escolham uma agulha maior aí que vocês tiverem. Se não tiver, eu recomendo que pra malha vocês sempre tenham o número oito e número nove com uma agulha, que funciona melhor. E escolham o fio o mais uniforme possível, como a gente já falou no começo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que vocês acham aí que gostaria de aprender a fazer essa peça. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E não esqueça, se você ainda não faz parte do meu grupo do Facebook, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu tenho outras dicas e outras informações também e tem o link pra participar do grupo. Eu espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!